Olá, boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Vanessa Gianotti e começamos com os destaques da edição de hoje. Uberlândia é destaque na promoção da transparência e combate à corrupção. Prefeitura alerta a população sobre furtos de fiação elétrica e equipamentos de iluminação pública. E ainda, vem aí a edição 2023 do projeto Boca de Cena. Espetáculos no Centro Municipal de Cultura começam neste sábado. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Tradição no calendário de eventos de Uberlândia, o projeto Boca de Cena começa no próximo sábado, abrindo a programação artístico-cultural do mês do aniversário de Uberlândia. A realização é da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com o objetivo de apresentar e incentivar a pluralidade de talentos e suas obras, além da formação e público. A plateia pode contribuir espontaneamente no valor dos ingressos. A seleção dos espetáculos ocorreu via edital, abordando múltiplas manifestações artísticas que aguardam o público no Centro Municipal de Cultura. A abertura é com toda a musicalidade do grupo Samba de Francisco, apresentando o show Traz a Pureza de um Samba. O palco será na área externa do Centro Municipal de Cultura, às quatro da tarde de sábado. A edição 2023 do Boca de Cena terá ainda palhaçaria, contação de história, jazz, humor e multimídia. Confira a programação completa em nosso portal. A Prefeitura alerta a população sobre furtos de fiação elétrica e equipamentos de iluminação pública. A Prefeitura de Uberlândia alerta a população sobre furtos recorrentes de fiações elétricas que têm comprometido o fornecimento de iluminação pública em locais como praças, parques e vias urbanas. Por meio da parceria público-privada, a PPP da Iluminação Pública, firmada junto à concessionária Engie, já foram modernizados e implementados mais de 87 mil pontos de luz com lâmpadas de LED. No entanto, nos últimos 12 meses, pelo menos 14 boletins de ocorrência já foram registrados, relatando furtos de fiações e equipamentos da iluminação pública que prejudicam as localidades. O secretário municipal de serviços urbanos, Antônio Carrijo, faz um apelo à população para colaborar com as denúncias dessas infrações. Vamos ouvir! Nós temos buscado a conscientização com a comunidade e fazendo um apelo para que possa denunciar aquelas pessoas que, por ventura, vejam alguma coisa irregular, mexendo na fiação, que possa chamar a Polícia Militar, ligar no 190 ou ligar no telefone da Prefeitura 3239-2800, sim, e faça a denúncia anônima, porque nós precisamos realmente fazer um apelo, porque nós, junto com a Polícia Militar, Polícia Civil, os órgãos de segurança integrados, fazendo o trabalho. Tanto é que a Prefeitura, há menos de um mês, fez aí uma operação na cidade de Bernardo para coibir essas pessoas que têm comprado. Crimes desta natureza também configuram dano ao patrimônio público, atentando-o contra o Código Penal. Reforçamos que a população pode contribuir, realizando denúncias pelo 190, bem como solicitar religação de energia em pontos afetados pelos telefones 3239-2800 e 3239-2453. Uberlândia é destaque na promoção da transparência e combate à corrupção. O constante fortalecimento da política de governança pública e de prevenção à corrupção da Prefeitura de Uberlândia, consolidando uma cultura de integridade e de transparência pública na gestão municipal, tem dado resultado, colocando-a em destaque no país. Um novo estudo, realizado pelo Conselho Nacional de Controle Interno e Banco Mundial, avaliou positivamente a Controladoria Geral do município de Uberlândia na promoção da transparência e do combate à corrupção, e a classificou em um seleto grupo composto por apenas 23% das cidades brasileiras, avaliadas em nível intermediário superior de estruturação. Conforme a avaliação nacional, a Controladoria Geral do município de Uberlândia obteve média do indicador sintético de controle interno de 62,1. Na análise por quesitos, conquistou o índice de 75 nos tópicos de ambiente de controle, informação e de comunicação. O município também teve indicador elevado em avaliação de risco, com 68,45. O estudo feito pelas duas instituições teve o objetivo de oferecer um panorama nacional do nível de estruturação das unidades centrais de controle interno dos municípios e entender quais áreas exigem maior atenção no curto, médio e longo prazo. O formulário da avaliação foi respondido por 1.807 municípios brasileiros, representando mais de 32% dos 5.570 que compõem o país. Trata-se de uma mostragem representativa e com nível de confiança de 95%. A avaliação realizada pelo Conance e Banco Mundial não considerou o recente incremento e implementação nas atividades e serviços de controle promovidos, por determinação do prefeito Adelmo Leão pela reestruturação orgânica da Controladoria Geral do município de Uberlândia. O avanço tem como missão orientar, fiscalizar e avaliar a gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos da administração direta e indireta, visando a utilização racional e regular dos recursos e bens públicos. Vamos para um rápido intervalo e logo voltamos com o giro de notícias. Esse é um espelho e esse é o planeta Terra. O seu Lúcio sabe do tamanho do nosso mundo, mas teve uma vida difícil, poucas oportunidades e achava que o mundo não foi feito para ele, até o busão social aparecer. Ele percorre as zonas urbana e rural, luteamentos e assentamentos, prestando atendimento para famílias em situação de vulnerabilidade. Foram mais de 100 locais visitados e milhares de atendimentos, inclusive ao seu Lúcio, que agora recebe serviços, programas, projetos e benefícios que melhoram sua vida. E ele pode olhar no espelho e ver o que nunca viu, ele mesmo, como um cidadão do mundo que merece e é respeitado. Uberlândia está enorme, mas não tem tamanho nossa alegria de ver histórias como essa. Com foco nos pilares de gastronomia e turismo rural do programa de desenvolvimento de novos negócios rurais, a Prefeitura de Uberlândia realizará no próximo domingo a primeira edição da Feira Gastronômica Vem Viver. O evento vai acontecer na Rua do Comércio, em frente à Escola Municipal Domingas Camim, no distrito de Miraporanga, das 8 da manhã às 3 da tarde. A primeira edição do Vem Viver contará com barracas para comercialização de diversos produtos, como ovos caipiras, doces e hortifrutis, e pratos diversos produzidos pela comunidade e por convidados inscritos no programa Novo Agro. Estão previstas ainda outras atividades, como partida de futebol, aula de zumba, hip-hop e apresentações musicais. O evento tem apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Departamento Municipal de Água e Esgoto, o DEMAI. A cerimônia de abertura dos Jogos Escolares Municipais de Uberlândia acontece neste sábado, às 9 da manhã, na Arena Sabiazinho. Neste ano, a disputa terá a participação de aproximadamente 2.800 estudantes de 30 escolas da Prefeitura de Uberlândia. O campeonato é realizado pela Secretaria Municipal de Educação, com apoio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL. Os jogos escolares serão disputados nas modalidades futsal, vôlei, carimbada, atletismo e atletismo paralímpico. No total de escolas participantes, todas são no ensino fundamental, sendo 20 urbanas e 10 rurais. As competições serão realizadas no SESI Gravataz e escolas municipais Afrânio Rodrigues da Cunha, professor Irene Monteiro Jorge e doutora Afrânio de Freitas Azevedo. As disputas finais estão previstas para ocorrer no dia 25 de novembro, e a cerimônia de encerramento será em 29 de novembro. A edição de hoje da Rádio Nossa Cidade fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A edição foi minha, Vanessa Gianotti. Tradução em Libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.